Um estudante de medicina foi preso por usar o chamado chupa-cabra em caixas eletrônicos. Vamos saber mais detalhes desse caso agora? Eu vou conversar com o delegado Kenneth Anderson de Souza Carvalho. Delegado, bom dia. Obrigada por atender aqui a nossa ligação. Conta pra gente, ele agia sozinho, é? Bom dia, eu estou me atrapalhando. Um desfato de aproveitamento da delegacia de polícia de Lianópolis ao final do mês de abril. Diversos cooperados apareceram aqui na nossa comunidade policial e nos informaram o cliente. Foram três fatos, foram feitas, várias conferências bancárias sem conhecimento desse cliente, dessa agência bancária. Nós realizamos o levantamento do campo, né? Isso foi feito em conta da mídia e realizamos o tema de levantamento, possivelmente chegamos a registração de quatro feitos. Ele, em cima, apareceu na mídia, ele se dividiu por 20 dias aproximadamente, quase que diariamente, até a agência bancária, instalava um dispositivo popularmente conhecido como estupacato, posteriormente, possivelmente dados das vítimas e realizavam os procedentes bancárias. Representando, no final, pela atenção preventiva do Prontito, que é esse que virado em um lugar, e de uma companhia, um estudante de medicina, um outro segundo, de uma universidade federal, lá do Piauí. Na data do dia 23 de chinês, os mandatos foram cumpridos pela polícia do Ceará, em relação ao Francisco, e da polícia do Piauí, em relação ao investigado. A previsão estimada, assim, na nossa agência, na nossa cidade, foi de aproximadamente R$ 158 mil. Traga-se, né, com a anunciação que tem envolvimento em diversos estados, como em Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco e o Grande do Norte. Ô, delegado, é importante a gente orientar as pessoas ao fazerem transações em caixas eletrônicos assim, porque a gente até achava que já nem existia mais isso, né, esse tipo de golpe, esse tipo de crime do uso do chupa-cabra. As pessoas vão lá e instalam o equipamento, então, na hora de fazer o uso desses caixas eletrônicos, é bom checar, né, dar uma conferida se não tem nada de diferente ali, se não tem nenhuma peça solta, porque isso pode evitar que golpes assim aconteçam, né? Exatamente, né, essa é uma medida importantíssima para a prevenção. Geralmente, eles instalamam esses positivos, de modo que as vítimas não percebam. Mas, né, vale a pena sempre dar uma checada e verificar se alguma situação, né, é estranha enquanto silêncio criminal. Uma última pergunta que eu tenho em relação ao estudante, né, eram quatro pessoas que agiam, mas há o estudante de medicina. Ele confessou o crime, ele disse por que fazia isso e já tinha passagens pela polícia ou não? No caso, a mulher, a estudante de medicina, ela permaneceu silêncio. A participação dela no quarto, né, que nós levantamos, era basicamente fazer a locação de veículos para que esse, né, o Francisco realizasse esse deslocamento lá do Ceará, ele descia do centro-oeste e praticava, né, esses cursos em diversas cidades. Então, não foi somente aqui em Menos, né, é importante deixar isso claro. Nas cidades vivinhas também nós tivemos levantamentos que, né, nessa mesma data, inclusive posteriormente em Rio, retornando ao local também com o apoio dessa estudante de medicina. Tá bom, delegado, obrigada, viu, pelas informações ao vivo aqui pra gente. Imagina só, a gente é a moça, chama a atenção, claro que todos eles estão errados, mas chama a atenção o fato de uma estudante de medicina estar envolvida nisso, né, não diretamente na colocação dos aparelhos, na retirada daquela lida, né, dos dados dos cartões, mas o aluguel do veículo. Então, assim, talvez ela não sabia do que aconteceu, difícil, que se o delegado, se a polícia chegou até ela, provavelmente já tinha uma troca de mensagem, já tem uma investigação que mostra que ela estaria, sim, envolvida, mesmo que não diretamente nesse ato, mas nesse esquema criminoso.